Eduardo Guimarães do Nascimento foi preso em flagrante e cheio de ferimentos no braço, nas pernas e até no rosto. Foi aproveitar o feriado para praticar crimes e acabou ficando na delegacia. Ele tentou assaltar um ônibus, mas não deu certo. Esta passageira ficou assustada. Ele foi pedindo o celular de todo mundo, tentando pegar as joias das pessoas. Foi quando tentou pegar as joias de um senhor, ele levantou, atacou ele também e puxou uma arma e deu um tiro nele. Pegou no braço dele. A confusão toda aconteceu no ponto final de Nova Valverde, em Cariacica. Eram dois bandidos. Um conseguiu fugir, mas o outro, que estava com uma faca, acabou ficando para trás e levando uma surra. Eduardo não tem vergonha de nada não. Fala tudo o que fez. Aí eu fui, dentro do ônibus, na hora que eu fui fazer o assalto, eu fui tomar um tiro de um coroa, que eu nem conheço ele, que eu nunca vi. Aí dali, só teve a chance de eu pular do ônibus.